E a Câmara Municipal de Guararapes vai empossar o novo prefeito amanhã. Alex Arruda estava no cargo interinamente havia 19 dias. O corpo do prefeito Tarek Gardan foi enterrado hoje. De luto, a prefeitura passou a terça-feira fechada. Desde que Tarek Dargan foi internado, o comando da cidade está nas mãos do vice Alex Arruda. Ele foi empossado interinamente, durante a licença médica. E agora, com a morte de Tarek, vai assumir definitivamente como prefeito. A nossa própria lei orgânica prevê no artigo 69, que com a vacância do cargo, automaticamente é o vice-prefeito quem assume. Bem como o artigo 67, parágrafo 1º da lei orgânica também, é claro em dizer que com o supedânio no princípio da unicidade das chapas, o prefeito, juntamente com o vice, ganhando a eleição, ele torna-se o substituto automaticamente. Alex Arruda tem 47 anos, é professor de educação física e já trabalhou como diretor de esportes. Ele ocupa o cargo de vice-prefeito pelo segundo mandato consecutivo. A posse de Alex Arruda como prefeito deve ser feita oficialmente na Câmara Municipal. Amanhã será realizada uma sessão extraordinária junto à Câmara Municipal para declarar vago o cargo de prefeito. E em seguida será empossado como prefeito do município de Guararapes, o Alex Arruda, atual prefeito em exercício. Tarek Dargan é o terceiro prefeito no exercício do mandato vítima do coronavírus desde o início da pandemia aqui na região. Além dele, os prefeitos de Santa Clara do Oeste, Vair Jacinto Zapelão e o de Santo Antônio do Aracanguá, Rodrigo Santana Rodrigues, também foram vítimas da doença. Tarek tinha 68 anos de idade. Ele testou positivo para a Covid-19 no dia 4 de março. Se tratou até o dia 10 na casa onde morava, mas após piora no quadro, foi levado para a capital paulista e entubado. Depois de 19 dias, ele morreu. O corpo foi trazido para Guararapes. Não teve velório, mas antes dele ser levado para o cemitério, houve um cortejo pelas ruas da cidade. Ele era muito carismático, uma pessoa que vivia conversando com o povo, com a população, atendendo. Não tinha tristeza, sempre de bom humor, atendendo a todos que procuravam ele. O que ele podia fazer, ele fazia para cada um. Então, até Guararapes vai sentir isso. Alex Arruda acompanhou a despedida e disse que vai dar continuidade ao trabalho feito por Tarek. Entre os desafios está o de conter a pandemia, que continua fazendo vítimas na cidade. Não vamos deixar essa doença pegar mais ninguém. Ela não escolhe quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Ela pega todo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos lutar por isso. Vamos segurar. Não é fácil estar em casa. Não é fácil pedir isso. Mas vamos aguentar e atravessar essa tempestade juntos e com vida. A sessão de posse de Alex Arruda não será aberta ao público devido às restrições da Covid-19.